Estamos aqui no Vale dos Gigantes, o Vale da Meia Lua, aqui em São Gabriel, no interior. Nós encontramos lá uma grande caverna, aquilo lá é um grande abrigo, seria tipo, quase que fosse uma oca, uma casa, é feita, daqui representa, parece um grande boné. A arquitetura que fizeram lá é coisa impressionante, que fizeram nisso aqui. Neste vale, que isso aqui é impressionante, de bonito, de lindo. Nas aventuras do Borim aqui, nós temos com a equipe de pesquisadores conhecendo esse lugar aqui. Fantástico, é impressionante. Ok? Olha lá. Vamos chegar mais perto depois, vamos chegar mais perto lá para aproximar.